A espelha... Dê-la! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Minuto, hurry! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 There's no one here. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?